TARÁ, TARÁ Faz-me minha lúbia, minha ogrói Doi pilinói, estou-mo-stávói, se dá-lhe doiou Faz-me minha lúbia, minha ogrói Doi pilinói, estou-mo-stávói, se dá-lhe doiou E apomniu tvei noz e de crau tvei voci Vá vós, que na dê, ei, lez, não estivá-lhe TARÁ, 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 TARÁ Ais, tu, chá, se bóu-stávói, se dá-lhe doi E apá aju, fiz carino, artíf, suspens Víste vai, malis, cím, negáveris TARÁ, 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 TARÁ Doi tu gane? Mezezuamman é Você vai da Málecia? T Valegu... No, verdade a clye da IN także Ia nume cek o pé Vá ano, 23 25 Oh... Você parece um pouco velho Mas todo mundo sempre diz que nós gostamos de Tante O que é isso? O que é Tante? Tante Então você não vai cantar uma música? Você quer ouvir alguma coisa? Sim, claro Mas eu meio que desculpe Eu sei Ok, eu vou cantar uma música Ok Eu vou cantar uma música indonesia Ok Ok Você não vai pensar Eu não vou cantar uma música Eu não vou cantar uma música Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar A música Você tem que falar ou algo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei o italiano, mas é ok. Eu gosto dessa. Você conhece essa música? Não, mas eu agradeço. Ok, obrigada. É uma música muito antiga, por exemplo. Olá. Olá. De onde você é? De Espanha. Espanha? De Espanha? De Espanha? De Espanha? De Espanha. Oh, que é seu nome? O que é seu nome? Obrigada. É boa de festa. Marta. Você é? Marta. Oi, eu sou Randy. Ah, Rendi. Sim. É bom que conhecê-cê. É bom que conhecê-cê também. Você é de Espanha, né? Sim. Como é você? De que age? Eu sou 18. E você? Ime desculpe, eu acho que você está 15. 15? Temos que? Você joga a guitar? Eu faço um pouco, mas não é tão bom Você quer ouvir? Sim Qual tipo de música você gosta? Eu gosto de todos os tipos de música Tudo, sabe? Ok Esos ojos que me alean en enero Quando saque no somio se me mero Enrostino non nos caro e passa E como decirte Que no quero que este amor se apasa Que le promptas cheio envia e eu te espero Enrostino non nos caro e passa Wow Awesome Thank you I'm sorry if my accent So weird It was great, you know Thank you It was great Yeah, but you did it really good I'm proud of you As a Spanish person Well, thank you You're so nice, oh my god Oh, thank you Do you have Instagram? I do have Instagram Oh, okay Thank you so much for your time Oh, thank you, thank you so much Marta, I hope you have a good night Oh, you too Bye Bye Hi Where you from? I'm from Thailand What about you? Where you from? I'm from Indonesia Nice to meet you Nice to meet you too What's your name? My name is Chippy Chippy Yeah And the other girl? My friend What's her name? Linda Linda? Yeah, Linda Sounds like Indonesian name, you know Linda Yes How old are you? Can you guess? 17 Actually, I'm 21 Why? I'm not look late 21 Yeah, you look so young What about you? What are you? I'm 25 Really? Yeah I think look like it's 20 No I'm 25 Can you pray, get that, and sing it? Okay What song? Anything Up to you Okay Don't laugh, okay? Okay I'm laughing Okay Thank you Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oh my god, this is my favorite song Oh really? Yeah So pretty You never heard me sing that song? Never? First time Yeah Really? No, no, before I heard you sing a song but not Chalky song Ah, okay Thank you for your time Yeah, thank you too Nice to meet you Nice to meet you Bye Have a good night Have a nice day You too Thank you so much Hi Hi Do you speak English? Sure Where you from? Russia Russia? Russia? Oh my Oh my What's your name? Where are you from? Indonesia Oh What's your name? Alena Lera Alona Lera 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 Lera, yeah Yeah Your name? Randy What? How old are you? 18 and 17 Okay I want to sing a song for you For all of you With the guitar Ah, yeah, okay Yeah, yeah Okay My baby love My baby love Your voice Oh my baby love Oh my lady That's cool Thank you You know that song? Oh my god This Russian song? Yes Yeah, this is Russian song Johnny Yeah Oh my god Why are you Russian? Because you are Russian Yes Yes, right Oh my god This is very cool You know How do you know him? I know him from TikTok Like I listen to Johnny's song From TikTok Ah Hmm Wow It's very cool Thank you Bye You're welcome Bye Oh nice We are from Indonesia What are you drinking? Soda 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 It's beer Is that alcohol? Yeah Oh, okay How old are you guys? 19 19 19? Oh, I like that That's legal By the way I'm 25 Oh This is good for me Yeah He's 22 And The guy in behind Like 23 We are young We are so young We are very young What are you guys doing now? Nothing Just do it Nothing Alright Can we play some music For you guys? Yeah Can you play for us? Yeah That's what I'm doing Alright We will What did you What did you Vigazilha, péssinho já fazila, Próximo, mas se devala Próximo, que eu amo, Próximo, te péssima bebe lá Oi, te péssinha, 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 péssinha Tili ti jaya snem sunsumsle, Ibai tu nadal nempa kanitu Atka tu sipiri dai privy Wow, so good! Thank you! Do you know that song? Well, thank you! He wants to try to speak Russian Yeah, try to speak? Привет! Oh, привет! How are you? Sokaraso Sokaraso How are you? Atlicna Atlicna Wow Yeah Continue, bro Continue You, you have Okay, let's go Oh my God Why oh my God I was like you You have accent Yes Ah, yes? Yes Yes How do you think we can speak Russian or not? Very good Very good Very good Thank you Wait Let's say your name Marina Marina And I 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 You You So What's your feeling? What did you live in Russia? Tomsk Tomsk? You know Yeah, of course I have a friend From Indonesia Who can learn to Tomsk? Wow O que é você? Eu sou Luz Eu sou Luz Eu sou Luz, ótimo O que é você? Palina Yulia Palina Yulia Você é 15, né? Você é 15? Não, não, 17 Ah, sim Podemos cantar uma música para você? Sim 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto